e agora eu vou mostrar para vocês o Machu Picchu Pueblo à noite é fantástico cara a noite não são seis horas vamos caminhar pela linda fantástica cidade fantasia como eu gostaria de ficar aqui por uns a cara meses isso aqui é sem dúvida até agora foi o meu ápice da minha expedição eu não tenho palavra para descrever tamanha felicidade desse momento de estar aqui como foi o dia de hoje de conhecer Machu Picchu lá em cima cidade perdida dos Incas e aproveitar o último dia a última noite de Machu Picchu Pueblo aqui é águas calientes e que tanto de alívio cura e aqui você compra passagem tanto para Cusco Lentatambo para hidrelétrica que era mais caro né lá de cima é mais barato fantástico né cara vamos caminhar é muito bares e restaurantes cara aqui tem hotéis cinco estrelas seis estrelas e não é trem assim caro assim você fala nossa restaurante de luxo não é assim aqui tem os famosos happy hour aqui é dois por um mas a maioria por aí chama quatro por um você compra é é quatro coquetéis desses aqui e paga só um doido né e aqui ó esse aqui eu vou explicar melhor para vocês menino turístico você escolhe um desses um desses e um desses por 25 solis que dá uns 30 reais tá caro tem de tem de 15 reais por aí ou 15 soles ou 12 soles por aí vamos ver mais para cima sim vai caminar e depois vou ver aqui ou não te olvides aqui a cada uma entrada plato fundo mas suco é aham é 25 por vir e para brasileiro quanto 10 soles 10 soles 18 soles ah é verdade e eu deixei meu estica agora agora é mais barato para brasileiro né agora para brasileiro é mais barato é mais barato 10 soles e para chapecôs e para chapecôs e sim todos amigos nós só em brasil é amigo comi chápecoense e é aqueles que morreu em avião Sim, mas era um ex-arquero, um ex-arquero muito... Ah, o que acontece? Muito triste, eu fui lá no Barranquillo. Acaba de comer, hein? Mais tarde, sim, por que não? Tens que vir a buscar. Pisco de graça para o Brasil. Que bom! Oh, agora o brasileiro feliz, hein? Pisco de graça para o Brasil. Agora o brasileiro feliz. Ah, não há outro lugar agora. Ok, ok, ok. Vamos ver. Certeza. É a gente ser amigo de todo mundo, né, cara? Acabei ganhando um pisco, um coquetel ali, viu? Que bom, louco. Uns 15 soles somente na comida. Eu sou louco, mano. Eu estou na parte alta da cidade de Machu Picchu, Pueblo. E é interessante, porque as pessoas ficam isoladas lá embaixo. E esquece que existe um mundo aqui em cima. Olha, cara, muitas esculturas, cara. Que rico, mano. Olha que lindo. E aqui é a Águas Termales, de Águas Calientes, que dá o nome à cidade. Muito rico, ó. Definitivamente, gente. Machu Picchu, Pueblo. Não é um lugar para vir, para ficar só dois dias. Uau! Que louco, mano. Muito rico. Muito rico. Obrigado, amigos. Muito rico. Obrigado. Alguns momentos na vida não deveria acabar nunca. Nós estamos aqui em cima de um barzinho, tomando uma caboné, a pinha colada, com papas fritas, com meus amigos argentinos. E com essa visão, para encerrar a noite de hoje e guardar na memória a lembrança de Machu Picchu, Pueblo e a certeza de voltar. Que saudade, saludo. Estou aqui no mercado tomando café da manhã. Olha o leite. O leite deles é inata. E assim, o café da manhã, desayuno, que eles falam que você tem barato, é no mercado municipal. Venha para cá que você tem um desayuno de todo tipo. Mas a maioria é arroz e feijão. Arroz e feijão não. Arroz com sopa, com carne, com batatas fritas. Mas há essas... Essas... É diferente, né? Eu estou comendo um ovo com o qual? E um café que eu preparo líquido de café. Não é aquele café solúvel que a gente conhece. Depois eles colocam a água calenta em cima. Mata, né? Estamos aqui a borda do Inca Rail. Que é um trem que vai de Machu Picchu, Pueblo, para Olhantatango. Para os meus amigos argentinos. Esteban e Luiz. Vamos lá. Tudo pela experiência. Viva a vida. Olha, rico. Tardou como 17 horas. Sim, com suerte. Donde? De Córdoba a Buenos Aires. Há um trem? Sim. Anda. Agora anda de Córdoba a cidade. Buenos Aires anda. Tardou como 20 horas. É um parqueiro. Porque a vida está mal. Já de coca, já de arroz. Já de coca. Não é bom? Não. Não. Já amêndoa. E vou preparar amêndoa. Para você, amêndoa. Amêndoa também? É, um pouquinho só. Sim, não muito assim. Amêndoa caramelizada. É uma coisa diferente de tudo que você já viu, cara. Eles dão aqui no trem, de cortesia. Olha, é um cheiro. Parecendo um cheiro de flores, né? Nossa. Viva a experiência Machu Picchu. Gopro, pare de gravar. Gopro, pare de gravar. Gopro, pare de gravar. Amém. 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 Amém.